Leonardo Silva Revisorio 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 Obrigada. Boa tarde. Ok, eu vou falar da transformação. O que é isso de transformação? Falar da transformação é falar da história de uma ONG. Uma ONG que é a primeira ONG em Angola chamada Development Workshop. Falar da Development Workshop também é falar de um sonho. Sonhos de três arquitetos canadenses que tinham o sonho de vir a Angola construir casas nas áreas vulneráveis. Angola não, desculpe, é África. Entre os vários países da África, Angola também foi solucionada. E para Angola veio o Sr. Alan Cain, que é hoje o diretor da Development Workshop. Dizer que esse sonho já dura há 33 anos, embora que hoje não é tanto um sonho. Falar da Development Workshop também é falar um pouco daquilo que é a história do nosso país. A Development Workshop teve a oportunidade de estar em Angola nas diferentes fases que a Angola viveu. Desde um período de guerra a um período de paz e num período de crescimento económico versus desenvolvimento humano. Durante o período de guerra, claro que a Development Workshop tinha uma componente mais ligada à ação humanitária. Nós desenvolvíamos iniciativas ligadas à ajuda alimentar, ligada à ajuda em termos de vestuário, ajuda em construção de escolas nas áreas onde não estavam tão afetadas pela guerra e também em construção de postos médicos. Já num período de paz, a Development Workshop desenvolveu vários projetos. Mas entre os vários projetos que desenvolveu, eu vou destacar aqui dois, que primeiro é o projeto designado LUPO, que é um projeto de luta contra a pobreza urbana. Esse projeto tinha como objetivo principal desenvolver programas ligados à democracia, um pouco por causa do período que nós estávamos a viver, ligado também a questões de acesso à terra, ligado também a questões de acesso à água, ligado também a questões de acesso ao microcrédito. E um outro projeto não menos importante, que era o projeto de construção da paz. Embora que Angola estava num período de paz, havia um vazio que nós acreditávamos que estávamos a viver na altura, que é a questão da reconciliação. Na verdade, nós acreditávamos que antes, muito mais do que termos a paz e o silêncio das armas, precisávamos de nos reconciliar como angolanos. Então, criámos esse projeto de construção da paz. Já num momento de crescimento económico versus desenvolvimento humano, a Development Workshop continuou então a dar continuidade aos seus projetos. E entre os vários projetos, eu te selecionei dois. Um é o projeto de saneamento básico e água, que é um projeto ligado dentro daquilo que são as políticas públicas e governamentais, que é o projeto Água para Todos, na qual o nosso objetivo é que chegue às pessoas nas áreas mais vulneráveis possam ter acesso à água e ao saneamento básico. Esse acesso à água e acesso ao saneamento básico, eu vou traduzir naquilo que é a nossa realidade. É a partir da construção de chafarizes e construção de latrinas. Para que eu já estou a poder ver então como é que isso funciona. Mais importante do que isso, dizer que isso é um projeto que já existe há mais de 10 anos, mas hoje esse projeto, a nível das comunidades em Luanda e na província do Ambo, é gerido pela própria comunidade. Onde também temos liderança, parecendo que não. A seguir, eu vou falar de um outro projeto muito interessante, onde começou a minha história com a Development Workshop, que é o projeto de microcrédito. Esse projeto de microcrédito dá oportunidade às pessoas inseridas no setor informal e que não tinham acesso à banca formal. Isto é, as pessoas podiam ter acesso a crédito. Aquele negociante do mercado do Roque Santeiro, provavelmente a Zungueira, ou aquele negociante que tinha a sua bancada de fronte à casa, podia ter a oportunidade de ter acesso a um pequeno crédito. E a partir daí investir no seu negócio, e provavelmente investir na sua qualidade de vida. Então, por isso é que eu falo um pouco sobre desenvolvimento humano. Esse projeto desencadeou-se na primeira instituição financeira não bancária designada Kishi Crédito. É diferente daquela banca formal. Ela hoje está em 15 províncias de Angola. Entretanto, é das coisas mais fantásticas que nós fizemos nesses 30 anos que estamos cá em Angola. Obrigada. Então, entramos um pouco daquele processo. Vou falar um pouco da conexão que eu tenho com a Development Workshop. a Development Workshop surge em Angola em maio de 1981. E eu vou falar dessa conexão falando da minha data de aniversário, que é em 23 de abril de 1981, para dizer que, afinal, a minha conexão com a Development Workshop já existia, porque eu nasci um mês antes da Development Workshop abrir em Angola. Entretanto, a minha mãe, grávida de mim, afinal, já estava pensando na Development Workshop. E foi feita uma transformação e eu me tornei uma bebezinha e fui crescendo. Depois, um pouco parecida com a que está aqui hoje. Ok. Dando continuidade a esse processo, começa a minha ligação real com a Development Workshop. Eu conheço a Development Workshop a partir de um programa de estágios comunitários que dava oportunidade aos estudantes de terem estágios no período de férias. Só que não é num estágio que eu chamo de estágio comum. É num estágio que nós tínhamos que ser inquiridos e fazer inquiriquê nas áreas peru-urbanas. Eu disse, uau! Então, vou virar um pouco como foi feito o consenso. Então, saí um bocadinho do asfalto dos coqueiros e do asfalto da mutamba e fui para uma outra realidade que era totalmente diferente da minha. e dei-me, dentro do Rock Santeiro, só a falar português. Depois, aprendi a falar aquela linguagem mais ou menos assim, dread e etc. Para tentar sobreviver ao estágio. Esse estágio deve ser a duração de três meses. Entretanto, depois eu voltei novamente para a minha área de conforto, que é um dos coqueiros que eu tanto amo. Não conformada e influenciada por aquela experiência de três meses, quatro anos depois, eu volto para a Development Workshop e me candidato ao meu primeiro e único emprego desde já e começo a trabalhar no programa de microcrédito. Neste programa, eu era oficial de crédito. um pouco como os analistas de crédito fazem na banca formal. Então, estes eram os meus clientes. Vendedores do antigo mercado da estalagem. Os meus primeiros clientes, como vieram, quase todas as mulheres. E depois também me deu a oportunidade de estar assim um bocadinho em contacto com as vedetas de um seco e tal. Para quem reconheceu na grelha e tal. Essa foto vale assim um pouco cara. Ok. Passando um pouco dessa fase, continuando ainda na Development Shop, eu vou para um outro projeto, um outro departamento, que é a Unidade de Pesquisa e Estratégia. Na Unidade de Pesquisa e Estratégia, eu era oficial de pesquisa, hoje um pouco pesquisadora, mas eu fazia um trabalho muito interessante e muito mais interessante porque, mais do que gerir clientes, eu, a partir da pesquisa, aprendi a conhecer quem são essas pessoas com quem eu trabalho, quais são os sonhos que elas têm, quem são essas pessoas que vivem em áreas profundas, que não têm acesso à internet, não têm ar-condicionado, mas todos os dias têm um sorriso, têm sempre um prato de comida para partidar contigo. E não só tive a oportunidade, não só de conhecê-lo lá, mas já conhecê-lo, claro, sendo de cá, mas gerar um pouco por todo o país. Passando um pouco disso, então surge a minha pergunta, será que ela se transformou desde 1981 até 2014? E surge então a ideia de criar o Consulto é Alga. O Consulto é Alga surge porque no setor de pesquisa uma das coisas que nós temos recebido em termos de solicitação são solicitações de estudantes de várias universidades do mundo que estão a preparar as suas monografias, teses e dissertações. Sendo Angola um país novo a um todo interesse em volta de Angola. Então, pelo número de solicitações que nós recebíamos por causa das pesquisas de caráter social e não só o que nós fizemos e o grande acervo bibliográfico que nós temos, surgiu a ideia de criar o que eu chamo de Consulto é Alga, que é uma empresa de prestação de serviços ligada ao setor académico, a estudos e estudos de mercado também. Mas tem como componente principal dar apoio bibliográfico e metodológico a diferentes estudantes que estejam a preparar as suas dissertações, monografias e teses. Estudantes nacionais e também internacionais. Mas mais do que abrir uma empresa de prestação de serviços e com um pendor comercial e lucrativo, o mais importante do Consulto é Alga para mim hoje é a ligação que o Consulto é Alga tem com a responsabilidade social, o que eu chamo de transformação. O Consulto é Alga não tem nenhuma força se não existe isso. A nossa visão, depois do Consulto é Alga sair do guichê único, é apoiar essas iniciativas, onde hoje eu faço o trabalho comunitário, voluntário melhor. Esta é uma creche comunitária Esperança do Amanhã, está no município de Zambizanga, alberga mais ou menos 50, 70 crianças. Podem imaginar as dificuldades que uma creche na área periférica de Luanda vive. Ainda uma outra iniciativa de apoio, onde também faço trabalho voluntário, é apoiar a primeira associação de estudantes universitários com deficiência. Podem imaginar, nós que aparentemente não temos nenhuma deficiência como estudantes, e mesmo depois quando vamos para o mercado de trabalho, as dificuldades que enfrentamos, imaginem o que essas pessoas sofrem em termos de dificuldade. Então, a minha bandeira é um pouco para isso, e aproveitar a deixa para agradecer ao TEDx, que mesmo sem saber apoiou essa iniciativa, realizando o TEDx 2014 numa universidade, e com esse lindo design que foi os livros, e que para mim esse é o caminho. A educação é o caminho. Então, a pura parte. Ok, thank you. Again. Ok, então, muito obrigado. A minha bandeira é para a educação. Transforma-se e transforma a vida de alguém. Essa é um pouco a minha história. Podia falar um pouco mais, mas os 15 minutos não me permito. Obrigada. Eu sou o bem, não, vou. Porque eu sou o bem, não. Porque eu sou o bem, não. Então... Eu sou o bem, não. Eu sou o bem, não, vou. Olha que tempo.